E aí, amigas, tudo bem? E aí, voltei pra mais um vídeo. Talvez vocês estejam, nesse momento, ouvindo um barulhinho da chuva. Não sei se vai pegar no vídeo. Pra quem não gosta, me perdoe, mas eu amo. Eu amo dormir com o barulho da chuva. Eu amo o cheiro de chuva. Eu amo o dia chuvoso, e é isso. Inclusive, eu estou feliz, porque tá chovendo. E assim, o clima, a maneira que fica, fica mais frio. Ah, que delícia. Já tô doida pra tirar um cochilo, mas vim aqui antes bater papo com vocês. E hoje eu vou falar sobre um perfume que é relançamento. E fazia muito tempo que eu torcia pra esse perfume voltar. E um dia eu ter a oportunidade de conhecer. E eu estou muito, mas muito feliz mesmo de ter conhecido. Confesso pra vocês que foi um blind, mas por já saber a vibe, né? A proposta do perfume, eu já sabia que eu ia gostar. E o perfume é esse, que é o Luna Rosé. Eu tô muito feliz em conhecer essa fragrância. Vou deixar pra vocês as notas dele aqui ao lado, tá? Vou falar só algumas que eu peguei, mas aqui é a pirâmide olfativa certinha. Vai estar aqui ao lado. E é um perfume que traz notas verdes, o que é algo bem evidente. Eu vou falar sobre isso. Ele tem limão siciliano, ele tem, assim, bastante rosas. Também é uma flor que tá evidente. Tem peonha, tem almíscar, tem bastante notas. Por isso eu disse a vocês que vai ficar aqui ao lado. Todas as notas direitinho que eu peguei no fragrância. E a marca diz, como traz em toda a linha, ele é um chipre floral. Gente, eu fiquei muito feliz quando soube que esse perfume ia voltar. Tava aproveitando uma oportunidade pra poder comprar ele e ela apareceu. Eu comprei esse perfume e estou mega feliz por ter ele aqui. É um perfume que, assim, já tem uma saída cítrica. Você precisa gostar de um perfume mais cítrico. Chega até a dar uma ardida logo nessa saída. É um perfume floral e bem almiscarado. Então, assim, pra quem gosta de perfume cítrico, floral e almiscarado, provavelmente ele vai te agradar. Porém, tem mais um detalhe. Ah, o meu olfato aqui é um perfume totalmente zero açúcar. Então, se essa não é a sua vibe, talvez você não goste, tá? Porque, assim, eu gosto de perfume zero açúcar, mas eu tenho medo. Porque muitos perfumes as meninas mostram. Inclusive, um dos perfumes que eu achei que eu fosse gostar e eu tomei trauma por conta dele. É o Gil Antonelli. E ele é um perfume que as meninas sempre diziam que é um almiscarado, um perfume fácil de agradar, é um perfume leve, um perfume nude e tudo mais. Porém, elas não estão erradas, não, tá? Mas, assim, o meu olfato não deu de jeito nenhum. Eu não consegui gostar daquele perfume. De maneira nenhuma. Então, quando o perfume é zero açúcar, me traumatiza por conta desse Gil Antonelli. Mas eu falei, vou embarcar porque tem outros aí que parecem, que as pessoas falam. E são perfumes que me agradam. E por isso, eu decidi embarcar e comprar ele. Então, como eu tava falando pra vocês, tem essa saída cítrica. É um perfume floral que chega até a ter esse toque verde. Já disse até nas notas, né? Diz que tem as notas verdes. E sim, eu percebo esse toque verde. E é um perfume, assim, super versátil, fresco. Eu acho difícil ele não agradar. As pessoas dizem que ele parece muito Chance, da Chanel. É um perfume que eu, infelizmente, nunca tive acesso. Nunca vi o frasco nem de perto, porque na minha cidade aqui não tem. Então, nunca tive acesso, como eu falei pra vocês. Mas eu tenho esse outro perfume aqui, que é o Love Diva Chance. Ele é muito baratinho, mas assim, sumiu aí do mercado. A gente encontrava no Shopee, enfim. O meu já tá até quase acabando aqui. E é um perfume que tem uma qualidade muito boa. Ele é muito baratinho. E é um inspirado no Chance. Então, é inevitável que eu não faça essa comparação entre o Luna Rosé e o Diva Chance. E eu realmente achei que são dois perfumes mega parecidos. Então, provavelmente, esses perfumes se pareçam realmente com o perfume da Chanel. Que eu não sei se um dia eu vou ter a oportunidade de ter. Mas assim, falando pelo Luna Rosé, tô muito apaixonada. Valeu muito a pena. É a minha vibe de perfume, sabe? Um perfume assim que você se sente limpa. Você se sente envelopada. Você se sente perfumada. Você se sente bonita, né? Então, assim, tem perfumes que nos remetem a isso, né? Perfumes mais doces, perfumes mais potentes. Eles acabam que nesse período agora, do outono e inverno, eles se aquecem. Eu vou até falar sobre isso. Porque eu não acho que o Luna Rosé é pra época agora. E eu não vou usar ele nessa época. Eu comprei, experimentei. Só que eu acho que ele vai ficar ainda melhor quando tiver nos dias mais quentes. Porque no frio eu gosto mais de perfume que me aquece. Entende? Então, tem que ser aquele perfume mais doce, abalmulhado. Mas como eu comprei, eu queria usar, experimentar. E eu estou apaixonada. É a minha vibe mesmo que eu gosto, o jeito que eu gosto de usar. Mas como ele voltou, eu queria comprar. Então, eu comprei e eu já senti, já usei e gostei muito. Está super aprovado. Espero que a Natura deixe ele por bastante tempo aí. Porque muita gente queria ir de volta pra ter oportunidade de comprar. E me conta aqui nos comentários se você conhece o Luna Rosé. Se você também comprou só agora, só tá conhecendo como eu. Ou se você também já teve no passado. Vamos interagir. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e até a próxima.